Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? É o rio no sentido de ver a verdade Verdade que é a história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão de noite é de pé no chão Verdade que o coração afirma Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade que é a história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão de noite é de pé no chão Detalhe que o coração afirma A qualquer distância o outro te alcança É o dito som de batidão de noite é de pé no chão Detalhe que o coração afirma Você passa, eu paro, você faz, eu falo Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Eu falo por ouvir o mundo tudo diferente De um jeito mais Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão de noite é de pé no chão Detalhe que o coração afirma Falai, 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 falai Amém